Tenha fé em ter, tenha fé na vida Tente outra vez Pois a água viva ainda tá na fonte Tente outra vez Você tem dois pés para cruzar a fonte Tente Levante sua mão sem perder Comece a andar Não cresce que a cabeça cresça se você parar Há uma voz que canta, uma voz que dança Há uma voz que encherça Bailando no ar Basta ser sincero e Deus seja profundo Tente outra vez Você será capaz de sacudir o mundo Vai Tente ou a vez Tente, tente Tente ou a vez 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 Obrigado.